Olá pessoal, tudo bem? Começando o vídeo de hoje assim ó, ainda de cabelo sujo, porque hoje teremos teste de produto aqui com vocês Vou até pegar aqui os produtinhos que nós vamos testar hoje, gente Hoje vou testar simplesmente com vocês, contar as primeiras impressões do kit cabelos de rainha Que é o kit da Julia Dorman, eu recebi esse kit ontem Vou gravar pra vocês hoje as primeiras impressões, contar tudo que eu achei Então se você gosta de vídeo assim, já deixa muito like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo Deixa eu vir aqui na Luiz Natural pra mostrar logo pra vocês como tá o meu cabelo Tem um tempinho já que eu terminei de treinar Ontem eu lavei ele, fiz tratamento, fiz a uma hidratação, tá até bem bom ainda Porém a raiz depois do treino já tá bem oleosa E aí a gente vai lavar, vou lavar, fazer todo o processo com vocês Mostrar também secando, ultimamente eu tô deixando ele secar sempre ao natural Agora são mais ou menos 10h30 da manhã, então acredito que ele vai terminar de secar Depois que eu lavar só na parte da tarde, e aí que eu vou conseguir finalizar Contar minhas impressões pra vocês, mas vamos agora conhecer Apoio vocês aqui pra ficar melhor pra eu mostrar, gente Esse daqui é o kit, shampoo e condicionador cabelos de rainha Que é a linha capilar da Julia Dorman Ano passado quando eles lançaram os kits eu até compartilhei ele no meu Instagram Que tava na minha lista de desejos Porque eu queria muito testar o kit pela proposta O foco do kit, né, principal É crescimento e fortalecimento dos fios Só que o condicionador ele vem com um plus assim também de muito tratamento São 11 ativos, mais um blend secreto Eu vou deixar pra vocês mais informações aqui na descrição do vídeo Eu dei uma olhada na composição que é simplesmente gigante A composição dos produtos é enorme, ó Vem várias informações aqui E o foco da linha, além de acelerar, turbinar o crescimento Vai tratar muito também a queda capilar Tem várias informações com aprovação da Anvisa, né No sentido de tratamento, eficácia comprovada Lá no site que eu vou deixar pra vocês aqui, ó Na descrição do vídeo tem todas as informações sobre o kit Tem os valores também, tem combos promocionais pra vocês E cada um dos produtos, gente, vem com 250ml de produto Eu ainda nem cheirei, né, nem abri, ó Então os dois lacradinhos aqui do jeito que eles vieram A embalagem é assim de visnaga Que facilita bastante, né A aplicação Esse aqui é o shampoo Pelo que eu tô vendo Ele tem uma cor levemente transparente Eu vou mostrar pra vocês melhor na aplicação É meio translúcida É bem perfumado o cheiro, né É um cheiro assim, meio de ervas, meio de extratos vegetais Bem perfumado também E agora eu vou abrir aqui o condicionador Pra gente testar Espero que fixe bastante no cabelo também Meu cabelo tem bastante dificuldade Pra fixar a fragrância, ó Esse aqui é o condicionador Ele tem uma textura cremosa, assim Não chega a ser muito firme Mas também não é tão líquido E ele é meio brilhoso, né O que na maioria das vezes é porque o condicionador tem óleos na fórmula e tal Ó, e aí na parte de trás a gente vem falando sobre os ativos da fórmula São extratos naturais Aí tem extrato de bambu Óleo de rícino Aloe vera Alecrim Café verde Arnica montana Extrato de uva Capsicum Acho que capsicum Acho que eu leio dessa forma Jaburandi E extrato de bardana Mais biotina E a tecnologia X-Force, né X-Force Que em sinergia promovem crescimento E o fortalecimento saudável dos fios Proporcionando cabelo Ultra brilho Macia e sedosidade Textura equilibrada Ultra hidratação E também nutrição Então seria aí um kit com a proposta hidronutritiva E o foco principal, gente Dali, como eu falei pra vocês É esse fortalecimento e tratamento da queda Tem muitos resultados de seguidores, né Que compartilharam lá no Instagram No Instagram da marca Antes e depois do cabelo Tratamento da queda e tal Eu vou começar a utilizar O meu foco principal vai ser Crescimento capilar Eu não sofro com queda Meu cabelo cai pouquíssimo Por conta de todos os tratamentos que eu faço Eu já tomo suplemento há mais de dois anos Então queda eu não tenho Nenhum queixo sim Agora crescimento Meu cabelo cresce bem Mas não cai mais, né Um crescimento a mais Crescimento acelerado Então eu vou focar no uso do shampoo Vou tentar usar ele umas duas vezes na semana E o condicionador Que promete ser uma bomba de tratamento Uma bomba de hidratação Vou estar utilizando mais vezes na semana Porque eu lavo praticamente todos os dias Além das etapas Eu lavo dos dias entre etapas Pra manter o meu cabelo limpinho Depois dos treinos Coloquei aqui na câmera traseira Gente, pra mostrar melhor pra vocês Os produtos e a textura Essa daqui é a embalagem dele Como eu falei Vem 250ml Tem esse design nesse tom Um rosa quase vinho, né Branquinho Esse degradei também Com detalhes em dourado Aqui tem toda a composição Eu vou digitar pra vocês Já tá traduzida também, ó Todos os ativos vêm traduzido Depois eu vou deixar pra vocês Aqui na descrição do vídeo também É recomendado pra todos os tipos de cabelo E lá no site tem informações Sobre o uso em grávidas, lactantes Que podem utilizar também Sem nenhum problema Aqui a textura do shampoo Ó O shampoo meio É como eu falei pra vocês É meio translúcido, ó Só que tem um fundo branquinho Não chega a ser totalmente transparente E agora o condicionador Textura, como eu falei pra vocês É cremosa Não é tão firme Mas também não é tão mole, ó Começa a escorrer Se eu deixar assim É um condicionador branquinho E agora eu tô sentindo melhor O perfume deles É bem perfumado Mas tem esse fundo assim De extratos De óleos essenciais É um cheiro bem agradável E gente, hoje eu passei Só um pouquinho de reparador de pontas, tá Nem fiz pré-pumelado Com creme nem nada Pra não interferir no resultado Pra conseguir mostrar melhor pra vocês E agora vamos aí Pro passo a passo de aplicação Eu vou deixar narrado pra vocês Porque o banheiro Além de ser um pouco apertado Pra gravar Também deixa época Então vou deixar pra vocês O passo a passo de aplicação E aí depois de utilizar Eu deixo o áudio por baixo Contando as minhas primeiras impressões Comecei a passar a passo da lavagem Molhando bem o meu cabelo Pra tirar todo o excesso De pré-pum do reparador Que eu tinha aplicado Depois eu vim aplicando O shampoo Como eu falei pra vocês Ele tem essa cor Meio translúcida É um shampoo bem cremoso Bem gelatinoso Quando eu apliquei na raiz Ele já formou espuma Meu cabelo não tava tão sujo Porque eu já tinha lavado No dia anterior Mas eu senti que ele limpou bem Porém eu senti necessidade De aplicar uma segunda vez Porque eu gosto do meu cabelo bem limpinho Na primeira aplicação Eu achei a limpeza dele boa Não chega a ser um shampoo Super hidratante Mas não é um shampoo Que resseca o couro cabeludo É o tipo de limpeza Que pra minha raiz Que é mais oleosa Eu acho ideal Eu fui aplicando Massageando bem Todo o couro cabeludo Da primeira vez E deixei ele agindo Nesse tempo que eu tava massageando Que é o mais interessante Pra shampoos Que tem essa proposta Tanto de crescimento Como fortalecimento Na aplicação Eu já fui puxando o shampoo Também pra extensão do cabelo Pra garantir a limpeza Da extensão e ponta Sempre sem esfregar Depois enxaguei Completamente o cabelo E já vim pra segunda Aplicação do shampoo Nessa eu percebi Que já esfumou bem O cabelo limpou bem mais E eu senti até aquela sensação De raiz limpinha Sabe? Naquela leve Rangidinha Assim Não tava embarassando Nem nada Mas o cabelo tava Com aquela sensação De couro cabeludo Bem limpinho Puxei aí cima Pra extensão Dessa vez Senti que limpou bem mais E também massageei Por mais ou menos 30 segundos Ao minutinho Antes de enxaguar o cabelo Completamente Aí eu vim pra aplicação Do condicionador Quando eu fui aplicar ele Assim da bisnaga De cabeça pra baixo Já percebi Que ele saiu bem mais fácil É um condicionador Bem molinho Bem molinho Só que ele não chega a ser líquido Ele tem uma textura Bem cremosa Muito boa Muito fácil De enxaguar o cabelo Na aplicação Meu cabelo não tava Com a extensão ressecada Embaraçada nem nada E aí quando eu vi Com o condicionador Eu senti realmente Muito condicionamento Muito tratamento Ele tem um cheiro Bem perfumado Bem agradável Foi muito bom De enluvar o cabelo Enluvou bem fácil Eu senti que condicionou bem Mas tem aquela sensação De o cabelo ficar pesado Realmente foi essa hidronutrição Que eu senti O cabelo tava leve Mas tava sendo selado Bem condicionado E a marca recomenda Que você deixar vindo De um a dois minutinhos Antes de enxaguar Então aguardei esse período Enquanto eu tava finalizando Meu banho E aí depois enxaguei Completamente todo o cabelo Agora eu já vou finalizar Meu cabelo aqui com vocês Eu deixei ele mais ou menos Uns 10 minutinhos Na toalha Depois de finalizado Ele tá bem molinho Tá bem condicionado Não tá nada Embaraçado E eu sinto diferença Da extensão Que foi onde eu apliquei O condicionador Mas pelo que eu vi Já a Julia falando No Instagram O condicionador Ele pode ser aplicado Também na raiz Pela proposta De fortalecimento Crescimento que tem Porém eu nunca aplico Nenhum condicionador No meu couro cabeludo Por conta da minha raiz Oleosa Então nesse primeiro teste Eu não fiz assim Eu apliquei só A extensão em pontos O cabelo tá super desmaiado Bem condicionado Bem desembaraçado E o finalizador Que eu vou usar hoje É o finalizador Que eu uso em todas as resinhas Todos os testes Que eu faço de produto Que é esse aqui O Cicatria Renov Delceve Eu acho ele O finalizador bem neutro Assim pra não interferir No resultado do kit Então eu vou aplicar Aqui a quantidade Que eu uso normalmente Pro meu cabelo Que é uma colherzinha de chá Assim ó Colher de chá rasa E vou deixar meu cabelo Secar natural Agora já são 11 E pouquinho Acredito que lá Pra as 2 da tarde Ele já tenha secado Completamente O finalizador Eu aplico assim ó Só a extensão e pontas O resto que sobra Eu subo assim Um pouquinho próximo da raiz Mas sem Aplicar diretamente Realmente a textura Do cabelo assim Tá bem diferente Tá bem condicionado Bem desmaiado A sensação que eu tenho É que eu apliquei Um máscara de hidratação Sabe Tá bem tratado mesmo Bem saladinho Aqui as pontinhas E agora é só esperar Ele secar Logo eu volto Com atualizações Pra vocês Exatas 3 horas depois Eu vim aqui mostrar Pra vocês como tá O resultado Tá até um pouco nublado Aqui escuro Eu acendi A luz Eu vou mostrar melhor Pra vocês Lá de frente da ringue Mas meu cabelo secou Todo ao natural Gente Eu fiquei chocada Do tanto que ficou bem cheio Bem encorpado Olha só Ainda não passei Reparador de pontas Tá muito leve também Sabe Olha só Tanto que tá levinho Tá bem soltinho Olha o toque Ficou muito macio Muito macio mesmo Olha as pontinhas Tá bem brilhoso Bem hidratado O que eu mais amei Foi a raiz A minha raiz ficou bem soltinha Gente Eu tenho uma raiz muito oleosa Então todo produto Que deixa minha raiz Assim mais soltinha Deixa o cabelo mais soltinho Eu gosto demais Eu achei que ficou também Mais alinhado Ficou mais liso O cabelo E bem Bem hidratado Deixar pra vocês no tripé Pra falar as minhas Considerações finais Nessa luz Consigo mostrar melhor O resultado Pra vocês Gente Olha as pontinhas Como ficaram bem Encorpadas Com bastante caimento O cabelo tá realmente Bem brilhoso Bem encorpado A proposta dessa linha Além de encorpar O fio É também auxiliar No nascimento De novos fios Que como eu já contei Algumas vezes aqui pra vocês Tem essas duas formas De você ter um cabelo encorpado Ou através do preenchimento Do fio Ou seja De produtos que conseguem Atuar mais profundamente No córtex do cabelo E assim consequentemente Aumentam a espessura do cabelo Dando esse efeito encorpado Como também Com o nascimento De novos fios Porque aí você tendo mais Cabelo na cabeça Seu cabelo vai ser mais nele Eles vão conseguir Ocupar uma maior área No couro cabeludo E consequentemente Você vai ter um cabelo Mais cheio A diferença é que Esses fios Eles precisam nascer Crescer E atingir um tamanho legal Pra te dar uma diferença No comprimento Esse kit ele promete Atuar das duas formas Tanto encorpando Engrossando o cabelo Como também pelo nascimento De novos fios E uma informação Que eu acabei não falando Pra vocês Esqueci de falar No início do vídeo Que é sobre ser liberado Eu analisei a composição Por cima Se vocês quiserem Eu posso fazer uma resenha Daqui a um tempo Eu analiso tudo certinho E aí o shampoo Da linha 20 Que inclusive Eu derrubei ele Acabei quebrando a tampa Enquanto eu tava testando Ele derrubei Caí Quebrou Vou manter ele assim Agora quebrou até O negocinho aqui de dentro Mas ainda vai dar pra usar Vai dar certo Ver se eu consigo Trocar a tampinha dele Ele contém Sufato forte Então ele não seria liberado Pra técnica low pull Já o condicionador Sei que não quebrei a tampa Tá inteirinho Eu analisei a composição Dele também por cima E pelo que eu vi Não tem nenhum silicone Então se esse for o caso Ele é liberado Pra técnica low pull Por isso que é Recomendado Aplicar no couro cabeludo Mas eu vou analisar certinho E posso atualizar vocês Em um vídeo mais pra frente Se vocês quiserem Esse vídeo Gente já tentando Pra vocês também Não foi patrocinado Queria eu Que fosse publicidade Mas não é publicidade Eu decidi fazer Porque era um kit Que eu queria muito testar E acredito que Muitas de vocês Que também acompanham A Julia Eu acompanho ela Desde 2015 Viram esse lançamento No ano passado Quando ela lançou Ficou ficar interessado Em testar Principalmente pela proposta De queda Crescimento dos fios Vou continuar testando Esse foi o teste De primeiras impressões Em relação a tratamento Limpeza dos fios Eu gostei bastante Eu achei que tratou Muito meu cabelo Deixou leve Soltinho O perfume Ficou assim Bem suave no fio Sabe O meu cabelo Ele tem muita dificuldade De fixar cheiro Já contei até isso aqui Pra vocês Mas eu achei que o perfume Ficou bem agradável Deixou o cabelo Bem tratado Bem hidratado Principalmente o condicionador Realmente parece uma máscara Assim Tratamento bem rapidinho Pra você usar no banho Eu super amei Porque vai quebrar muito galho Pra eu utilizar Durante a semana E esse aqui é o resultado Gente Me contem o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos Sobre esse kit Comenta aqui embaixo Pra eu saber Deixa muito like também Se você gostou Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrita Compartilha com seus amigos E com seus familiares Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau